Então, pessoal, o nosso conteúdo de hoje é o Reino dos Fungos, tá bom? O Reino Fungos está lá no livro de vocês. Bom, eu gosto muito desse tema, bem legal, tem tudo a ver com o que a gente vive. Nossa vida é rodeada de fundos. Evanil, Silvio. Vamos lá. Então, Reino Fungos. Então, pessoal, o Reino Fungos são esses aí, ó. Bom? Então, por exemplo, quem nunca viu uma unha dessa aqui, ó. Tá bom? Com unheira. Unheira é um tipo de fungo, fungo parasita, certo? Aqui, quem nunca viu no quintal de vocês, um negocinho desse aqui, ó. Esse aqui é o cogumelo. É o base de homiceto. Quem aqui nunca comeu uma pizza, por exemplo, contendo um shiitake pra esse aqui. Champinho ou shiitake. Então, esse aqui é o fungo comestível. Você pode comer, tá bom? Pessoal, tem também o queijo. Queijo gorgonzola, roca forte. E você tem o apodrecimento nas frutas, tá bom? Você tem aqui a produção de vinho, cerveja. Eu sei que ninguém bebe aqui, não é verdade? Que bom. Mas quem produz a cerveja são os cumbos. Sorte de vocês que nunca entraram nesse negócio de cerveja. Tá? Porque todo mundo é santo nessa sala. Não é verdade? Nem bebe, nem anda em festa. Pessoal, quem nunca viu na parede da casa de vocês, esse negocinho aqui, ó. Preto. Lá no forro do teto, na parede. Tá bom? Quem aqui nunca esqueceu uma roupa molhada no varal? Ou dentro de casa. E depois, ó, tava mofado. Tudo isso aí é fungo. Certo? E não sai mais nunca. Então, nossa vida, pessoal, é rodeada de fungos. Rayane, tô aqui. Então, beleza. Pessoal, algumas características sobre os fungos. Vamos aqui fazer uma análise. Ok? Então, pessoal, características gerais. Então, nós temos os cogumelos, que eu já falei pra vocês. Os mofos, são fungos. Os bolores. Bolores é que tá no pão. Você vai comprar aquele pão de... Aquele pãozinho lá que você põe queijo. Esqueci o nome agora. De misto. Você vê que ele fica preto. Ali é bolor. Você tem as leveduras, que faz a cerveja. Então, gente, a primeira característica dos fungos. Eles são os seres heterótrofos. Tem gente aqui que tá no segundo ano e não sabe, gente, o que é heterótrofos. Acredito no negócio desse? Espero que não seja nenhum de vocês que estão assistindo. Pessoal, o que é um ser heterótrofo? É um ser, pessoal, que ele não consegue produzir o seu alimento. Simples assim. Ok? Então, por quê? Porque ele é aclorofilado. Ou seja, ele não possui clorofila. Pessoal, antigamente o pessoal achava que o fungo era uma planta. Tá bom? Só que tem uma diferença grande. Por exemplo, aqui na figura do lado direito do interior, você tem aqui uma planta. Pessoal, o que é que uma planta tem que o fungo não tem? Isso aqui, gente. Cloroplasto. Tá bom? E dentro do cloroplasto, você tem o quê? A clorofila. Então, a planta, ela consegue fazer o quê? Com a luz do sol, ela consegue produzir seu alimento. Então, a planta, pessoal, é um ser autótrofo. Ok? Como o fungo, pessoal, não tem clorofila, ele não consegue fazer seu alimento. Então, ele é um ser o quê? Heterótrofo. Ou seja, ele vai ter que parasitar, matar ou comer algum organismo que já esteja morto. Tá bom? Então, vamos pra frente. Não apresenta tecidos verdadeiros. Certo? Ele não tem tecido corporal. Ele tem a produção de esporos. Pessoal, espora, esse negocinho é o quê? O que é esporo? Esporo, pessoal, é um pó que o fungo solta para poder se reproduzir. Por exemplo, você está vendo esse cogumelo aqui? Pessoal, esse pozinho aqui, ó, que ele está soltando aqui, são micro-sementes. É uma espécie de semente. Tá bom? É uma micro-semente. Então, o que acontece? Ah, eu tinha botado errado. Tem um microfone ligado ali, ó. É bom desligar. É uma micro-semente. Deixa eu ver se eu consigo identificar quem é aqui. É o do Augusto, professor. O da Rayane. Deixa eu ver o que mais. É o do Augusto. O Augusto. Deixa eu ver se eu acho que é desse lado. O Augusto. Só que o dele ainda não apareceu a opção aqui ainda de desligar. Beleza. Vamos desligar o microfone, tá bom? Até para o áudio não sair ruim na hora de postar. Onde é que eu estava mesmo? Estava aqui. Beleza? Então, pessoal. Esse pozinho aqui, ele vai voar aí pelo espaço, aí pelo ar. Gente, basta um pozinho desse, uma partícula invisível, cair em cima de uma fruta, sei lá, de qualquer coisa, de uma madeira molhada, que ele vai nascer e vai virar fundo. Entendeu? É por isso que tu deixa lá na tua, na sala, na tua cozinha lá, uma fruta, com 3, 4 dias o fungo está comendo. Por quê? Porque esse pozinho fica no ar. Então, quando ele cai em cima da fruta, ele nasce e começa a comer aquela fruta e vira, começa a florescer. Pessoal, uma coisa interessante. Olha para cá. Os fungos, pessoal, eles são unicelulares, mas também eles são pluricelulares, dependendo da espécie. Por exemplo, nós temos aqui, ó, esse fungo aqui, ó, que é a levedura. Esse aqui, pessoal, esse fungo aqui que eu estou mostrando a seta, esse aqui é o fungo que produz a cerveja. Esse fungo aqui, ele é microscópico, ele é unicelular. Então, você não consegue enxergar. Já o fungo que você enxerga, por exemplo, os cogumelos, eles são fungos pluricelulares. São milhões de células, trilhões, então, se são trilhões, você consegue ver uma massa de célula, você consegue enxergar. Simples assim. Então, você tem duas classificações aí. Gente, a reserva do fungo é o glicogênio. O que é isso, gente? É simples. Por exemplo, o que é que uma planta, por exemplo, um pé de macaxeiro, um pé de batata, qual é a fonte de energia deles? Eles guardam onde? Eles guardam nas raízes, na forma de amido. Então, a reserva energética das plantas é o quê? É o amido. Tá bom? No caso do fungo, a reserva de energia dele é o glicogênio. Pessoal, o glicogênio, ele fornece energia. Tá bom? Ele fornece energia. Então, é só isso. Então, o fungo, a fonte de energia é essa aí. Então, ele tem tanto a fase sexuada, quanto assexuada, quanto sexuada. Gente, olha, basicamente é uma coisa só. Quando eu falo assim, assexuada, o que é? Gente, quando eu falo assexuada, é porque não existe a figura masculina e nem existe a figura feminina. Tá bom? Ou seja, não existe mistura de material genético. Certo? Não existe mistura. Agora, quando eu falo sexuada, eu estou falando que há uma mistura. Então, você vai ter uma parte masculina e outra parte feminina. Ok? Então, a digestão dos fungos é extracorpólico, que é isso, gente. Simples assim. O fungo, ele não tem boca, ele não tem estômago. Certo? Ele não tem tecido, ele não tem órgão. Então, o que é que ele faz? O fungo, ele secreta, por exemplo. Você tem aqui uma madeira. O fungo adora comer madeira. Além do cupim também. Então, o fungo, ele joga na madeira uma substância chamada de enzima. E essa madeira, pessoal, ela começa a se decompor. E aí, o fungo vai sugando, vai sugando aquela madeira que está digerida. Então, a digestão é extracorpórea, ocorre fora do corpo. O nosso caso é diferente. A gente põe dentro do corpo, aí é que a gente vai fazer a digestão. Então, a nossa digestão é intracorpórea. E a parede celular é a quitina. É um material chamado de carboidrato. Tá bom? Vamos aqui rapidinho. Pessoal, qual é a classificação? Nós temos o grupo Ascomicetos. Tá bom? Gente, o que é Ascomicetos? São os fungos, pessoal. Que ele tem esse formato aqui. Parecendo um... Nesse formato aqui. O grupo Basidio de Omiceto, ele tem esse formato aqui. Ok? Então, Ascomicetos são fungos que parecem tipo assim uma... Sei lá, uma concha. É uma panelinha. Então, ele forma os esporos. Eu já falei para vocês o que é esporo. Esporo é aquele pozinho. Tá bom? Que o fungo lança no ar para que ele possa se reproduzir em qualquer lugar que ele tenha condições. Tá bom? No interior de uma estrutura é chamada Ascom. Então, Ascom é essa estrutura aqui. O que vocês estão vendo. É essa panelinha aqui. Esse aqui é o Ascom. Tá bom? Então, qualquer fungo que tenha essa estrutura aqui, parecida com uma panelinha, é chamado de Ascomicetos. E aqui, pessoal, nós temos um exemplo aqui. Bora ver aqui mais outro exemplo. Aqui, ó. Pessoal, tá vendo aqui, ó? Como parece assim uma panelinha ou parece uma orelha. Aqui, ó. É tanto, pessoal, que esse fungo aqui é chamado de orelha de pau. Certo? Então, o que aconteceu? Aqui também, pessoal, nós temos aqui outro fungo que é a orelha de pau. Esses fungos são no grupo dos Ascomicetos. Gente, olha pra cá. Olha que interessante. Deixa eu falar aqui um pouco pra vocês. O fungo, até aquele pozinho que eu falei, o pozinho tá aqui, por exemplo. Então, esse pozinho, ele foi e caiu aqui na madeira. Beleza? Essa madeira, pessoal, tem que estar molhada. Então, geralmente, o fungo, ele só apodrece. A madeira só apodrece em ambiente molhado. Porque senão, o fungo não sobrevive. Então, pessoal, esse fungo aqui, ó. Esse esporo caiu. Pessoal, ele começou a nascer aqui dentro. Então, o fungo, ele tem um negócio chamado de ifa. Então, cada coisinha aqui, ó, desse, cada filamento desse é chamado de ifa. Certo? Então, pessoal, ele come a madeira por dentro. Ele come todinha, apodrece. Certo? Quando ele come a madeira por dentro, que já apodreceu quase toda a madeira, o fungo pensa. Ele pensa assim, ó. Bom, já que eu comi essa madeira, e a madeira está acabando, eu vou morrer agora. O que é que eu vou fazer? Eu vou me reproduzir. Certo? E aí, nesse momento, pessoal, é que começa a nascer a famosa orelha do pau. Que a gente conhece como corpo de frutificação. Então, pessoal, esse desenho aqui, ó, o cogumelo, ou esse aqui, ó, que vocês estão vendo aí, a orelha de pau, esse negócio é chamado de corpo de frutificação. E quando é que ele aparece? Ele só aparece quando o fungo já digeriu o substrato internamente. E aí, essa orelha de pau sai, que é o corpo de frutificação. E aí, pessoal, dessa orelha vai sair um pauzinho. E esse pauzinho agora, pessoal, que é o esporo, ele vai voar e ele vai procurar outro ambiente. E assim, pessoal, os fungos nunca morrem. Então, quando essa madeira acabar, tudo bem, esse fumo aqui morre. Acabou. Só que antes de morrer, ele vai liberar o quê? O pauzinho. Ok? E esse pauzinho vai voar por aí. E aí, vai andar nas casas de vocês. Onde tiver uma madeirizinha molhada, ele vai nascer. Tudo bem? Vamos pra frente? Então, pessoal, nós temos agora o grupo dos basidiomicetos. Pessoal, o basidiomiceto é o que eu disse pra vocês. Ele é o fungo que tem esse formato aqui. É o cogumelo que a gente conhece. Certo? Ele tem o basidiom. Então, como é que ele nasce? Então, gente, como é que ele nasce? Ele vai nascer assim. Você vai ter aqui o esporo. Tá vendo aqui? Nesse caso aqui, pessoal, você tem o esporo masculino e feminino. Pode se dizer assim. Então, esses esporos, pessoal, cada um originou um fungo. Tá bom? De vermelho e esse aqui verde. Quando eles crescerem, eles vão o quê? Se unir. Tá bom? Em um só. E aí, depois, eles vão... Quando eles tiverem já comido todo o substrato, a madeira, a fonte, a fonte de lá que for, eles vão nascer aqui na forma do cogumelo, que é o corpo de crucificação. Tá bom? E aí, esse cogumelo, pessoal, vai soltar novamente o pozinho. E esse pozinho agora, ele vai voltar pra cá pra fazer o mesmo processo. Tá ok? Então, esses são os basídios de homicetos. Vamos ver aqui uma imagem. Olha o tamanho desse basídio de homiceto aí, ó. Isso aí é um fungo gigante. Imagina o substrato que ele tava comendo. Isso tem que ser enorme. Aqui nós temos outro tipo de fungo. Aqui é um basídio de homiceto. Tá bom? Sabendo que essa estrutura aqui, essa estrutura é reprodutiva. Tá bom? É chamado de corpo de frutificação. Ela é originada quando o fungo já comeu substrato. Certo? Vamos pra frente. Gente, agora algumas observações. Estamos quase no fim abençido desse próprio grupo. Gente, qual é o modo de vida do fungo? Ele vive de quê? Ele faz o quê da vida dele? Pessoal, tem vários, tem alguns grupos aqui. Vários grupos. Uns três ou quatro. Vamos ver aqui. Pessoal, o primeiro grupo é o grupo dos decompositores. Que também, pessoal, são chamados de saprófagos. Então, no exercício que eu vou passar pra vocês na atividade, vai ter isso aí. Você já arremata a questão só com essa aula. Que fungos são esses? Lembra que eu falei? O fungo, ele é heterótipo. Ele não faz o alimento dele. Então, esse tipo de fungo aqui, saprófagos, eles vão comer a matéria morta. A matéria podre, por exemplo. Esse aqui, provavelmente, ele está em cima de fezes de gado, se eu não me engano. Parece que é o que dá pra ver aqui. Então, aqui. Essa estrutura aqui, as fezes aqui, ele usou como substrato pra ele. Ele cresceu ali por dentro, se alimentando daquelas fezes ali. E depois ele lançou o corpo de flutificação. Que é essa estrutura aqui, ó. Que aí ele vai soltar o esporte, que é o pozinho. Aqui, pessoal, você tem uma laranja, se eu não me engano. Aqui você tem um fungo que está comendo essa laranja e apodrecendo. Certo? Aqui você tem o fungo orelha de pau, que eu falei, que é os comensetos. Ele está comendo a matéria morta, que é essa matéria ali. Então, pessoal, esses fungos são chamados de fungos decompositores. Tá bom? Gente, qual é a importância deles? São esses fungos que fazem com que a matéria, seja animal, seja vegetal, que essa matéria seja reciclada. Se não fossem os fungos, o solo não conseguiria produzir novos alimentos, porque seria uma terra infértil. Ok? Então, eles são os decompositores. Se não fossem os fungos, não haveria vida na terra. Por exemplo, uma floresta. Quem é que aduba uma floresta? Ninguém. Os fungos que vão comendo as folhas animais e vai adubando o solo. São os fungos decompositores. Então, aí, pessoal, tem um tipo de fungo que ele não gosta de comer matéria morta. Ele não gosta de comer animal morto, gente morta, folha seca, casca de banana, não. Ele não come nada de coisa. O que é que ele faz? Ele faz uma associação. Isso é chamado de mutualismo. Vocês vão ver isso no terceiro ano. Então, o que é mutualismo? Gente, simples demais. Olha pra cá. Olha como é simples. Esse fungo aqui, você está vendo aqui as hifas dele, ele vai se associar às raízes aqui dessa árvore. Então, você tem dois organismos aqui, o fungo e a árvore. Eles vão se associar e vão trocar o que? Benefício um com o outro. Simples assim. Então, o que acontece? Quem é que faz a fotossíntese aqui? A planta ou o fungo? A planta. Então, olha pra cá. A planta, pessoal, como faz a fotossíntese, essa árvore aqui, ela vai fornecer alimento para o fungo. Ok? Pessoal, e o fungo vai fornecer o que para a planta? Vai fornecer alguns sais minerais que ele consegue retirar do solo. Isso é chamado de micorrisas. Deixa eu ver se está o nome aqui. Micorrisas. Ok? Então, micorrisas é uma associação entre fungos e plantas para poderem trocar em benefícios. E aí, pessoal, tem essa micorrisas aqui, que é chamada de trufa. Isso aqui é uma micorrisas comestível. Viu? Isso aqui era um fungo que se associou com a planta, só que ele é comestível. O ser humano consegue comer também. Ok? Então, nós já vimos dois. Os fungos decompositores e os fungos mutualísticos. Vamos ver mais um fungo agora? Pessoal, outro tipo de fungo mutualístico são os líquidos. Gente, o que é líquido? Vai lá no pintal de vocês, para vocês verem. Se você for lá no pintal de vocês, você vai achar um pé de mão, um pé de caju, que tem essa mancha aqui. Tipo assim, um chiclete velho apregado. Pode olhar aqui. Às vezes em casca de pau ou às vezes em pedra. Você vai ver esse negócio aqui. Gente, isso aqui é um ser vivo. O que é isso aqui? Isso aqui é fungo associado com algas. Está vendo aí? Fungos mais algas. Isso aqui é uma associação. É tipo eles montam uma sociedade, uma empresa. Então, o que acontece? As algas, pessoal, algas, são fotossintetizantes. Então, as algas fornecem alimento para os fungos. E os fungos fornecem proteção e sais minerais para as algas. Então, eles fazem o que? Uma associação. Parecido com o que a gente mostrou aqui. Parecido com esse aqui. Tudo bem? Então, quando você vê isso aí no mato, onde você estiver andando, você vai lembrar na aula de biologia. Esses são os famosos líquens. Associação de fungos e algas. Vamos para frente? Pessoal, e o último grupo agora de fungos, a gente já viu dois. O terceiro grupo agora são os fungos parasitas. São os fungos patogênicos. Esse tem a ver conosco, tá bom? Eu vou já mostrar para vocês o porquê. Pessoal, esses fungos aqui, eles não comem matéria morta e eles não se associam com plantas ou algas, não. Então, o que eles fazem? Eles dizem assim, olha, eu sou muito mal. Eu vou já causar doença em planta ou animal. Por exemplo, aqui você tem um pé de café e você vê aqui, olha, que ele está com ferrugem. O que é ferrugem? É uma doença causada por um fungo. Isso aqui, pessoal, isso aqui causa muito prejuízo para os plantadores. Então, por exemplo, pé de banana. É só o que você vê. Se você for no pé de banana, você vê que tem umas partes meio secas, no meio da folha. Ali são fungos parasitas. Então, fungos ele dá em plantas, em vegetais, mas também ele dá nos animais. Então, eu trouxe aqui uns casos de seres humanos. Aqui, pessoal, você tem a frieira. Isso aqui é um fungo, tá bom? Mas é um fungo unicelular, microscópico. Então, ele dá a frieira. Aqui, olha, o pé de atleto. Você te coça para a bebeu. Olha aqui, olha. E aqui, pessoal, na boca desse homem aqui, você tem um fungo chamado de candidíase. Tá bom? Ou candida. Candida albicans, que é o nome do fungo. Esse é o fungo que ele ataca a boca. Só que, geralmente, ele ataca mesmo em a região genital. No homem, no órgão sexual do homem, dá muita coceira, fica vermelho. Agora, na mulher, pessoal, vocês mulheres aí, dá muito corrimento. Então, você sabe que a mulher tem muito corrimento. Então, aquele corrimento na mulher branco, que coça, muitas vezes, é o fungo chamado candida. Que a gente chama de candidíase. Aí, você vai tomar uma pomada. Quer dizer, vai passar uma pomada ou tomar algum remédio oral. Ok? Então, tudo isso aí são fungos parasitas. Vamos ver mais algum? Quem nunca teve, pessoal, esse aqui? Todo mundo já teve. É pano branco. Pessoal, o pano branco é um fungo que fica em nossa pele. Bem fácil de tratar também. Basta você comprar uma pomada. Na farmácia, você passar. Que o pano branco vai desaparecer. Também é um fungo parasita. Pessoal, e agora? Caspa. Alguém tem caspa aí? Ou será que é só eu que tenho caspa? Eu tenho, professor. Tem, né? Gente, eu não sei o que eu faço mais com caspa. Pra vocês terem ideia, eu tenho aqui no meu banheiro quatro chapos. E melhora, depois volto tudo de novo. É uma batalha quase invencível. Entendeu? Não é falta de higiene, não. Porque esse cabelo meu é shampoo todo dia. Só que vai todo o tempo. É por tempo, né? Tem uns tempos que tá atacado. Então, pessoal, fungo também tem a ver com... Caspa tem a ver com fungo. Tem esse negocinho ruim. Fazer o quê, né? Agora, esse aqui eu não tenho. Certo? Só a Yara que tem. Que é o... Que são os fungos que dão nas unhas. Tá bom? Não, eu não tenho. Não tem, não? Só se for a calma. Não, senhor. Pessoal, só tem uma observação aqui, ó. Pra ficar claro. Toda doença causada por fungo é chamada de... Micose. Já ouviu falar dessa palavra aqui, ó. Micose? Então, pessoal, micose é qualquer doença causada por fungo. Então, caspa é micose. Esse nas unhas aí é micose. Pano branco é micose. Pediatra é micose. Tudo é micose. Ok? A maioria são fáceis de plantar. Beleza. Pessoal, então a gente viu a nutrição aqui, ó. Estamos já no fim, praticamente. Então, tem os fungos decompositores, que são a maioria. Tem os fungos que fazem a saciedade. E tem os fungos parasitas. São os três tipos de alimentação deles. Aí, pessoal, tem a importância dos fungos. Então, pessoal, fungos decompositores. Já falei a importância deles. Se não fossem eles, você não tinha milho, não tinha abóbora, não tinha feijão. Porque são eles que fazem a reciclagem da matéria para poder você conseguir plantar de novo. Agora, pessoal, em relação a alimentos. Você tem aqui o queijo. Qualquer porte. Na verdade, pessoal, queijo é alimento podre. Você sabia disso? Queijo é alimento podre. Tá podendo aí? Certo? Tá saindo o áudio aqui. Queijo é alimento podre. Então, por exemplo, esse queijo aqui, você pode ver que ele é todo pretão. Isso aí é um queijo chamado de gorgonzola. Tem o roqueforte, o gorgonzola e o camembert. Então, são fungos que fazem esse queijo aí. Fungos e bactérias. É um queijo totalmente podre. Só que é um podre que não faz mal para a gente. Você pode comer. Não tem problema. O gorgonzola é muito caro. É tanto que... É super caro, viu? Não é barato, não. É tanto que aqui em mirador não tem. Você só vai achar em... Cheio de bactéria, né? Cruz credo. Gente, por exemplo, mas o iogurte, gente, é só bactéria. São lactobacílios. Por isso que eu não gosto. Para você... Uma vez eu também passei mal. Não, mas não é por causa disso, não. Eles não fazem mal, não. Os lactobacílios, não. Eles são do bem. Tem fungos que são do bem. Então, eu vou falar dos fungos do bem agora. Eu vou te mostrar depois os fungos do mal depois. Então, aqui são fungos do bem. Para a gente comer um queijo gostoso. Olha, pessoal, o champinho. Aqui são fungos do bem. Comestíveis. Então, planta o... É assim, se você quer plantar... Você sabia que existe plantador de fungo? Eu vou... É mais ou menos assim. Você pega uma sala bem fechada, um galpão. Aí você tem que controlar a temperatura. Tem que botar aquele negocinho de jogar água. Para deixar bem úmido. Aí você bota uma história de madeira. Aí você insere o esporo do fungo. Aí, pessoal, esse fungo vai crescendo na madeira e depois vai nascer esse aqui, ó. Aí você vai colhendo. Vai colhendo e você vende. São fungos comitivos. Você faz sopa, faz pizza, por exemplo. Aqui é outro tipo de fungo. Você pode usar tanto em madeira quanto em serragem. Não tem aquela serragem da madeira? Que fica lá acumulando? Você pode molhar e botar o fungo e o fungo vai crescendo dentro. Tá bom? Você vai ser um fazendeiro de fungo. Pessoal, outro exemplo aqui que vocês não sabiam, vão saber agora. É que o fermento, pessoal, do pão... Vocês comem pão todo dia. A pizza. Mas come pizza. Pessoal, aquela pizza cresceu graças ao fungo chamado de Saccharomyces cerviçai. É um fungo microscópico que fica aqui dentro desse saquinho aqui, ó. Você joga no pão. Ele começa a comer o pão. Depois que ele morre, ele solta gás. E esse gás é que empurra a massa, fazendo a massa enchar. Fungos do bem. Sem problemas nenhum. Tá bom? Pessoal, 10 minutos pra gente terminar. Já me deu o aviso aqui. Mas já tá quase no fim. Pessoal, outro tipo de coisa é a cerveja, né? Como eu já disse, ninguém bebe nessa sala. Não, senhor. Eu posso. Só bebe água. Isso é importante. Pessoal, quem faz a cerveja é o fundo. Tá? Sacramício cerviçai. É tanto que, ó, cerviçai vem a cerveja. Tá bom? Cerveja, cachaça. Cachaça, ainda bem que vocês não sabem nem o que é. Cachaça é um negócio que sai queimando. Quem faz são os fundos. Pessoal, e pra terminar a parte boa dos fundos, pra gente a parte de monitorizar, quem aqui já viu falar dessa palavra aqui, ó? Antibiótico. Eu. Eu. Quem quer falar aqui do bezetacil? Eu. Todo mundo. Todo mundo. Pessoal, o antibiótico, ele é produzido através de um fungo chamado penicilin. Pessoal, esse penicilin, ele produz um antibiótico chamado de penicilina. Certo? Então, o que acontece? O fungo, ele produz uma substância que mata a bactéria. Então, descobriram isso. Agora, eles criam o fungo, tiram essa substância, fazem o remédio. E quando você tá com alguma infecção, você toma a penicilina. Que a substância que está dentro da penicilina mata a bactéria. Então, quem fez esse remédio? Um fungo. Tá bom? Chamado penicilin. O nome do cara que descobriu foi esse aqui, ó. Esse senhor aqui, ó. Por acidente, ele descobriu que esse fungo, ele matava a bactéria. Por acidente. Foi sem querer que ele fez. E o cara, ó. Começou a ganhar dinheiro agora. Vamos produzir remédio. E até hoje ganha. Gente, agora, fungos do mal. Essa aula aqui, pessoal, não vão sair por aí botando fungo na boca. Eu vou lá no quintal, minha orelha de pau, meu cogumelo, eu vou comer. Se comer, você morre. Tá bom? E aí, você não pode comer. Por quê, pessoal? Você não sabe o que é que pode e o que é que não pode. Só o micologista. A gente tem esse fungo aqui, ó. Chamado de amanita faloides. Tá bom? Então, se você comer 50 gramas desse fungo, ele pode matar uma pessoa de até 68 gramas. Então, um fungo extremamente venenoso. Você não pode comer. Tóxico. Tem esse outro aqui, ó. Amanita muscarina. Ele é, pessoal, alucinógeno. Ele faz uma droga. Isso. Eu não tenho certeza, mas... Ele tem o cara de venenoso. É, deixa loucão. É LSD. Entendeu? Então, o pessoal come e fica loucão, vendo aí, viajando pelo espaço. Não pode, viu, pessoal? Outro aqui, exemplo. Esse aqui provoca danos ao sistema nervoso. Certo? Que é esse outro fungo aqui, ó. Nós temos aqui esse outro fungo aqui. Ah, não. É esse aqui, ó. Esse que produz a LSD. Certo? Que é uma droga muito louca. Certo? Olha como é que ele é aqui, ó. Interessantezinho. Esse aqui é uma espécie de basílio homiceto. Então, fungo do mal. Aí, pessoal, tem os fungos também que contaminam grãos. Certo? Esses fungos, pessoal. Aqui é um trigo, né? Aqui é o trigo. Então, esse trigo, ele foi contaminado por esse fungo. E aí, se por acaso, esse trigo, ele for misturado com um trigo bom, ele pode gerar doenças, né? Nas pessoas que a gente se alimentar, porque é um fungo tóxico. Ok? Aqui nós temos, pessoal, o bolor do pão que eu falei. Ele fica ali dentro. O saquinho veio fechado. Pessoal, porque é que ele apodrece? Porque o saquinho vem fechado. Só que dentro do saquinho tem um esporo do fungo. Só uma sementezinha. E aí, lá dentro ele nasce. Depois de alguns dias, ele começa a comer o pão. Depois que já acontece isso, ele não pode mais comer. Porque é esse fungo aqui, ó. É o bolor. A gente chama de bolor preto do pão. Nós temos outro exemplo. Aqui é outro cogumelo tóxico. E por aí vai. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida? Temos cinco minutos ainda. Senão, a gente finaliza. Ficou claro? Ficou. Ficou? Sim. Ficou mesmo? Tem certeza? Ficou. Então, obrigado, Evanilda. A Jéssica. A Janessia. A Kauane. A Evanilde. A Pedro Felipe. A Ângela Maria. A Aurilane. A Bruna. A Sidera. Vocês estão show. Tchau. 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 Aqui no assistido. Tchau. E aí, o exercício. Tchau. Pode sair. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL